Música Vai, vai, conhecendo tudo Você que escolheu tudo? Sim, tudo Bruxaria É aqui que as pessoas postam foto, né? Puxa, aqui é uma casa mesmo Amassado, sim Vai no rato Beto Tudo bem? Caralho Tá bem? Tudo bem, e você? Cara, que tempo da porra Cadê sua mãe? Tá em casa Eu pergunto que você se ligou Meu irmão Também, também Meu Deus, como você cresceu Tá gordo, parecendo um vampiro, não tá? Meu Deus, parecendo um vampiro, tá mesmo Mas você cresceu muito Mas fica aí, Beto Você conheceu ele por tamanho? Meu, ele era muito pequeno Nossa Era ele, o maiorzinho, o irmão E o outro irmão Mas tem dois irmãos Então, você era o mais velho É Não, eu sou do meio Eu sou do meio Então, cadê ele? Tá em casa E só você que fica aqui Ai, que bom te ver Tá bem? Você é a ex De outro país, né? Eu sou a ex, né? Eu mesma, prazer Tudo bem? Prazer Ai, tô muito feliz em te ver Ai, que legal Viu o Rafinha lá fora Ele falou que tá trabalhando Rafa, né? Toma aí pra sentar na casa Ah, tá Porque eu vou por mim mesma E tem a laje Vai lá pra cima As pessoas vão abrir aonde? Na cama Vira a esquerda Pra você ver a cama Não, bora, vem no chão Boa Acho que a Sayori tá aí Abre aí, vai Vou abrir você Estão bem? Vem Cadê a Sayori? Acho que tá lá em cima Eu vi barulho lá em cima Já sei onde ela tá E o quarto é esse aí, olha aí Mas eu quero ver o meu quarto Não abre Não entra Pessoal bem balonceiro aqui, hein, gente Não entra Abre aí Eu não vou abrir Não, só abri Tem pessoal Oi, tudo bem? Estão dormindo, eu acho Irruma a fechadura na porta Já falei pra arrumar Você que trabalha com fechadura É só no nosso Gostou? Tô gostando, né? Sobe aqui Não é festa, é churrasco Não faz festa, né? Essa aí é só a Sayori que tava pesquisando aí Pesquisando não, é a pessoa mais velha que tem nessa casa, né? É a mais chata também Estamos fazendo churrasco aí, Cris, pra comemorar Tudo bem? Muito progresso Isso aí, mano Macho, eram os trampos e o estúdio lá, pai Tá indo? Tá Nosso segundo estúdio Essa semana fica pronto O prefeito tá finalizando lá Vou forro amanhã e já Vai ter macho E o projeto da quadra tá indo, hein, pai? Pô, dá uma hora, mano Vai sair várias histórias de lá Várias coisas Então, galera, mano Tudo na minha vida é feito de história, mano Sonho mini Hã? Muito bom Muito top Todo mundo tem uma história Como é pra você olhar ali da janela do seu quarto E ver a bandeira ali movimentando Eu acho que Eu só queria que minha mãe visse, né O filho que ela criou Porque tudo que eu tenho hoje é fruto dela, né Você vivenciou muito o que minha mãe era Como que ela era? Restrita Não viajava Ele não podia fazer nada, gente Ele saía escondido Esperava lá dormir Tipo adolescente Até Tudo A gente saía Não, eu ia atrás dele Trazia ele pra casa Várias coisas, né Para nada Dá pra tudo Olá, do bebê Tudo bem? Tudo bem Oi Estão com frio, hein? Está muito frio Meu Deus do céu Ah, que porra de calça é essa, Bruno? Ela é gostosa, viu? Parece que não, mas ela é gostosa Você comprou não hoje? Cara, é brechó, não acredita? Quanto? Eu gosto de brechó Ah, chuta 50 quanto? Você está louco, Theo Eu quero pagar 50 com uma casa 12 reais Olha só, toque Sente ela Você lembra daquela menina ali? Da sua mulher, né? Ué? Você está lembrando? Você está lembrando? Vamos lá, tudo bom? Quanto que está? Eu não lembro, não Quem é? Meu vizinho mora em frente de casa Você não lembra, acho que é dele, não? Que a mãe dele A casa é baixinha? É, eu lembro Meu Deus do céu, quem é ela? Minha ex das ex das ex das primeiras da primeira Se for trazer os ex da Sayori, é um 70 Eu só tenho um 70 ex Só tenho um ex E aqui já Leve na voz I love you Mina, você sabe que eu gosto muito de tu Go One dress time Sente numa vibe Ela joga Make it easy, girl Vem ficar comigo Pra mim não me sento solitário Eu te faço o convite Tudo no sigilo Make it easy, girl Vem ficar comigo Pra mim não me sento solitário Eu te faço o convite Tudo no sigilo She's beautiful Mais que o meu flor Vem jogando por cima de mim Ela é boa Ela sabe que eu tô assim She's beautiful Mais que o meu flor Vem jogando por cima de mim Ela não me sabe que eu tô assim Se quer money tank Com a minha gang Roletando de Mercedes De Mercedes Se quer money tank Com a minha gang Roletando de Mercedes De Mercedes Se quer money tank Com a minha gang Roletando de Mercedes De Mercedes Se quer money tank Roletando de Mercedes De Mercedes De Mercedes De Mercedes Se quer money tank Com a minha gang Roletando de Mercedes De Mercedes De Mercedes I love you Minas, cê sabe que eu gosto muito de tu Roletando de Mercedes De Mercedes De Mercedes De Mercedes De Mercedes De Mercedes Make it easy, girl Vem ficar comigo Pra mim não me sente solitário Eu te faço o convite Tudo no sigilo Make it easy, girl Vem ficar comigo Pra mim não me sente solitário Eu te faço o convite Tudo no sigilo She's beautiful Mais que o meu flor Vem jogando por cima de mim Ela não é bobo e sabe que eu tô afim She's beautiful Mais que o meu flor Vem jogando por cima de mim Ela não é bobo e sabe que eu tô afim O que você achou? Tô Muito bom Você achou que um dia ia ser empresário de música? Não, nunca Musculação, né? Na época só Não, nós cantamos muito bem Já tem essa música? Quem escreveu essa música? Eles? A gente escreveu já Na verdade a gente escreveu a primeira Em inglês, né? Aí tipo, a gente pensou o quê? A gente pensou assim Quando a gente soltar A galera já vai ter Tipo, vai pedir outra, né? E tipo, essa daqui já vai tá na agulha também Aí depois a gente vai fazer um trabalho solo Que é tipo, eles falam inglês A mesma coisa E eu Conto a pegada também Sendo que uma música só Lembrou o trampo Tipo, pra fazer esses negócios inglês aí na música Nós tem que ir no Google É Traduzir o negócio Tipo, I am lost I am lost é o quê? Estou perdido Estou perdido Aí tipo, depois do perdido O que é que você vai ver? Aí depois Aí depois Foi o maior trampo pra me pegar I am lost Aí depois Sorry for just to be new Aí nós até gravou áudio Uma parte de coisa Essa daí foi igualzinha Nós falou Ah, vamos falar com o Crazy Vamos ver umas experiências Que ele manda pra nós Ele mandou uma parte de cara lá Uma referência, né? É De cara lá de fora lá Aí ele mandou pra nós Falando e falando Quando nós vai ter que placar mais uma Quando essa sair Aí nós foi e fez uma romântica dessa É verdade Gostou? Gostou, gostou Você viu ali o podcast? Uhum Você sabe o que é o podcast? Sim, você grava Vocês vão escutar aí depois, né? Você grava alguma coisa aqui? Vamos começar a gravar, vamos O que você vai falar sobre o que? Tudo, né? Pode fechar a conversa Mas sobre o que? Vai ser o seu primeiro ouzo? Tudo Tem que ver o convidado Você já tinha essa cadeira na sua casa? Não tinha? Tinha uma Pra jogar de game? Só que são outras, né? Que a galera patrocinou nós Deixa eu ver isso Não, você tem gosto Gostou? Prova uma Provação